Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes! Eu sou Paulo Guedes. Estamos vendo início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo 20 e 24, que diz o seguinte. Jesus, porém, respondendo, disse, Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com o que eu sou batizado? Diz-lhe eles, podemos. E diz-lhe ele, na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizado com o batismo com o que eu sou batizado. Mas o assentar-se a minha direita ou a minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aquele para quem meu pai o tem preparado. E quando os dez ouviram isso, indignaram-se contra os dois. Então, estamos aqui na sequência daquela passagem que a mãe de Tiago e João vão pedir a Jesus que eles se assentassem no reino de Jesus, ao lado, um do lado direito e outro do lado esquerdo do Cristo. Então, a gente vai aqui hoje terminar mais uma passagem, que é hoje na história desses dois versículos. E vamos lá. É como se Jesus houvesse dito o seguinte. Quando de sua encarnação, Jesus esvaziou-se de seus direitos de governador da terra, assumiu a forma de um servo, e assim, ele, em humildade, realizou a tarefa que ele foi demarcada e preparou o seu destino. Jesus aceitou as limitações de nossa natureza, de ser humano comum. Assim, pois, é Deus que ordena as nomeações no reino. E essa determinação às posições celestiais não se baseia em razões de dinheiro nem nos padrões da grandeza humana. E certamente não de acordo com o nepotismo, que é essencialmente o espírito que provocou essa solicitação. Lembra que eu falei semana passada que João e Tiago eram primos de Jesus? Então, a tia dele foi lá falar com Jesus pedindo, aí é tipo o nepotismo, que Jesus abrisse uma exceção aí e colocasse os dois primos, um sentado à sua direita e outro à sua esquerda no reino. Porque eles tinham a ideia inicial que o reino era um reino material, um reino temporal. E que Jesus estaria comandando todas as nações do mundo. E aí se cria aquela ideia de que vamos aproveitar e vamos também ficar com uma posição de destaque nisso tudo. E aí o que Jesus responde? Devido à sua longa associação com Jesus, Salomé, que era a tia dele, irmã de Maria, Tiago e João, seus primos, já deveriam saber que jamais o Senhor se rebaixaria ao nepotismo para oferecer tais posições. Isso era impossível. Ainda que essas fossem determinadas por ele. Várias interpretações têm sido dadas a essa réplica de Jesus. A gente tem que lembrar o seguinte, Jesus já de cara disse que não seria ele que definiria, sim Deus. E segundo, Jesus não faria essa questão de nepotismo, que a gente vê que é muito comum nos dias de hoje. Imagina Jesus aceitando isso. Seria assim, um absurdo. Mas vamos lá. As interpretações que a gente vai encontrar. A primeira, a voz pedida origina-se em um conceito errado do caráter de meu reino, que é espiritual. Fala isso. Meyer fala, né? Indica que Jesus queria mostrar que eles ignoravam que as altas posições em seu reino só podiam ser reservadas àqueles que experimentassem o sofrimento e angústia pelo que realmente eram ignorantes quanto à verdadeira implicação de sua solicitação. Pois essa necessariamente incluía o sofrimento para o que ainda estavam mal preparados. E são as interpretações que a gente vai vendo aqui, né? As pessoas vão trazendo as interpretações. O que Jesus disse claramente foi que, por mais que vocês queiram, infelizmente, essa posição no reino de Deus é Deus que determina e não eu. Jesus disse isso claramente. Ah, porque a posição de ser primo, ser tia, seja lá o que for, isso nada implicaria na escolha do Cristo. Até porque, como ele diz, não seria escolha dele, e sim escolha de Deus. E vamos lá, a terceira interpretação que eles falam. Outros, né? Vem uma referência dos dois ladrões, a direita e a esquerda de Jesus, quando ele foi crucificado. Eles foram os auxiliares que ele teve em seu trono. Essa interpretação é uma viva expansão da segunda. Não é provável que Jesus tenha feito referência direta a isso, embora, né? Provavelmente desejasse incluir a ideia geral da segunda interpretação. Assim, independente se teve sofrimento, se não teve sofrimento, se seriam ali naquela questão dos ladrões e tudo. O que Jesus fala é o seguinte, que as posições no seu reino, no reino de Deus, né? Que na realidade não é o reino de Jesus, é o reino de Deus. Eles seriam norteadas por outras coisas, que é a evolução espiritual, a meritocracia, né? É o intelecto moral. É o avanço intelectual do indivíduo junto com a moral. Isso é que determinaria quem estaria em melhores condições ou não de estar no reino de Deus. E não questões ligadas às coisas da Terra, à nossa visão estreita da Terra, né? Que a gente fica acreditando que as coisas estão de acordo com o que a gente quer ou acredita. E, na verdade, não é nada disso. É dentro daquilo que Jesus estabelece, através do seu evangelho, que norteiam tudo isso. E lembrando que essas diretrizes vêm diretamente de Deus, são as leis divinas. Então, compete a Deus determinar quem é ou quem deixa de ser alguma coisa no seu reino. E não o Cristo ou qualquer outro espírito. Isso é uma verdade em contexto e a gente tem que estar muito atento a tudo isso, né? Vamos lá. Vamos seguindo aqui com o nosso estudo. E tem uma quarta interpretação. Provavelmente, Jesus falou de maneira direta da nomeação para o domínio e autoridade no reino, que é direito exclusivo de Deus. O versículo 23 confirma essa opinião. Jesus fala que é a Deus que compete. O requerimento mostrou, assim, logo de cara, a ignorância desse método e a estipulação da nomeação. É claro. É aquela visão que nós temos ainda, de que a gente pode pedir tudo. Se é alguma coisa direta com nossos parentes, a gente vai pedir para tentar levar uma vantagem. Isso é uma... E aí vamos lá. A resposta completa de Jesus também subentende a segunda interpretação. Pois parece que é ensinado bem definidamente que tais posições não podem ser alcançadas sem que o indivíduo sofra em favor do rei, ao qual servirá em sua glória. É passar por qualquer dificuldade, seja o que for, em prol do reino de Deus. É isso que fica mais ou menos estabelecido. E aí o próprio rei teria de passar por sofrimentos antes de entrar na glória de seu reino. Sendo apenas natural supormos que todos os seus autos auxiliares tenham de compartilhar desse seu sofrimento. A resposta de Jesus contém certa nota de compaixão por aquele que o seguiam. Ele vê a ignorância deles. Para eles, até ali, tudo era rebrilhante. Consideravam somente a glória que lhes caberia, conforme Jesus já prometera. Nada sabiam, por enquanto, dos grandes sofrimentos que os esperavam mais adiante. Jesus falou-lhes com brandura e não em tom severo, a despeito da grande emissão dos dois discípulos. Porquanto eles sabiam quão verdadeiramente teriam ainda de sofrer por eles. Então é assim, os discípulos ali estavam totalmente enganados, achando que teriam realmente algum mérito, que teriam algum direito, principalmente na posição de parentes do Cristo. Jesus, assim, a gente observa que, pelo jeito de Jesus responder, que ele ficou chateado. Ele entendia a dificuldade desses espíritos. E os dois tiveram que passar depois de suas provações. O Tiago foi o primeiro dos discípulos a ser martirizado, foi degolado. João, a história diz que ele viveu até os seus 80 anos, mas ficou exilado em Pátios, na ilha de Pátios. Teve suas dificuldades também. Então, ninguém ficou exento, ninguém ficou livre. Todos eles tiveram que passar por grandes dificuldades. Uns desencarnaram mais cedo. O evangelho vai contando, a gente vai vendo na própria história da igreja, que os discípulos, todos eles, de alguma forma, foram martirizados e passaram por um grande aprendizado para poderem galgar posições mais elevadas no reino de Jesus. Os discípulos responderam que podiam beber do cárice de Jesus. Isso é uma resposta que a gente observa. Na literatura judaica, o cárice era frequentemente usado para indicar alegria e sucesso, como também se vê no Antigo Testamento. A gente vê lá em Salmos, no capítulo 23, versículo 5, e no 116, capítulo 3. Não é impossível que, desse modo, tivesse compreendido a resposta de Jesus. Só que, assim, todavia, Jesus alude ao cárice dos sofrimentos. A gente pode ver isso em Mateus, no capítulo 26, versículo 39, e em Isaías, capítulo 51, versículo 17. É como se Jesus tivesse dito o seguinte, podereis passar pelas escuras águas do sofrimento pelas quais eu passarei. Ele estava perguntando. A mesma metáfora é utilizada em Salmos, 42, versículo 7, e em Isaías, capítulo 43, versículo 2. Da mesma forma que a ideia que faziam do reino era terrena, sua aquilitação da natureza humana estava viciada por um otimismo indevido e pelo orgulho falso. O seu Podemos foi o cúmulo da cegueira, da atitude patética e da tragédia, como bem fala Butrich em um de seus livros. Então, a gente vai observando que, realmente, eles não tinham entendido. Chegou a ser uma atitude patética. Falaram que queriam passar, que tinham tradição. Não era assim simples. Passar pelo que o Cristo passou não é para qualquer um. Eles tiveram que amadurecer muito, tiveram que aprender muito para passar por tudo que passaram em suas vidas. E a gente sabe da dificuldade do crescimento espiritual de cada um. Então, vamos lá. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 24. Que fala o seguinte. Jesus, porém, respondendo, disse. Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Disse-lhes, ele, podemos. E disse-lhe, na verdade, beberéis o meu cálice e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence, dá-lo. Mas é para aquele para quem meu pai o tem preparado. E quando os dez ouviram isso, indignaram-se contra os dois. Então, é aquela passagem que os dois irmãos queriam levar vantagem e se aproveitar de uma situação e serem beneficiados. A gente vê que nepotismo puro, primos de Jesus e a tia, querendo, de alguma forma, influenciar o Cristo para que eles pudessem ser valorizados no reino de Jesus. E aí, vamos lá. E aí, bebereis o termo. Jesus afirma que os dois discípulos realmente poderiam beber do cálice do sofrimento. Embora, naquela oportunidade, nem o mais elástico exercício de sua imaginação pudesse conceber o que estava envolvido nisso. Eles não tinham noção. Não distante disso tudo, não removeu a promessa de glória futura. Porquanto os apóstolos realmente se assentarão em doze tronos a fim de julgar a nação de Israel. Conforme a gente vê em Mateus, capítulo 19, versículo 28. Onde há uma explicação sobre essa ideia. Sobre a questão das doze nações. Isso é um estudo que a gente tem que fazer com mais calma para entender realmente o que significa. E aí, gente, no entanto, aqueles mesmos dois homens, o Tiago e o João, de diferentes maneiras, haviam de experimentar esse cálice amargo de sofrimento. Isso antes que pudessem esperar qualquer participação na glória e nas honras eternas. Tiago, o primo Jesus, foi o primeiro apóstolo a morrer como mártir. A gente vê isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2. E segundo evidências de recente descoberta, João também sofreu como mártir. E foi o último dos apóstolos a passar por essa experiência. É comum que os intérpretes, neste ponto, distinguam dois tipos de mártir. Aquele que é o mártir no sentido literal, por ser morto em defesa da fé. E aquele que vive como mártir sofrendo fielmente. E assim demonstrando o zelo característico dos mártires, mas sem morrer por isso. Tiago foi o mártir literal. João, de conformidade com a maior parte das tradições, foi o único apóstolo a não morrer como mártir, mas viveu como mártir a vida inteira. Ele morreu, ele viveu perseguido, tolido, teve o seu sofrimento de outra forma, mas teve, ele viveu como mártir. E não morreu como mártir. São coisas diferentes. Algumas tradições extra-bíblicas recentemente descobertas parecem indicar que o João também finalmente coroou a sua vida com a morte sacrificial às mãos de homens ípios e perversos. Como o próprio irmão dele aconteceu. Entretanto, quer isso seja uma verdade, quer não seja, o fato é que o João viveu por muitos anos como mártir. Um homem que viveu com zelo especial e fidelidade, que é uma das características dos mártires autênticos. Ambos os discípulos, cada qual a sua maneira, sorveu o cálice de sofrimento que Jesus prometeu. Isso a gente observa na vida de cada um deles. O futuro produzirá um magnífico aumento dessa glória, não somente para eles, mas também para todos os que amam a vinda do Senhor Jesus, na vida de Jesus. Todos eles, todo mundo que, de alguma forma, ama Jesus, terá os seus cadinhos, as suas dificuldades, a sua maneira de viver, as experiências, os sofrimentos, em prol das leis de Deus. E a expressão beber do cálice algumas vezes é usada para indicar a percepção da própria sorte ou destino, quer seja ele bom, quer seja ele mal. Então, a gente vê isso. Pode também incluir a ideia de alegria e particularmente a noção de beber a mesa do rei, na presença da realeza. De outras vezes, indica, muito definidamente, a participação em amargo sofrimento e morte violenta. E aí os apóstolos, os poes, beberam do cálice de todas as três maneiras. Completaram o destino que lhes estava determinado, sofreram abargamente e entraram na glória do Senhor e agora, no mundo espiritual, ainda haverá onde reinar junto com ele. Porque os apóstolos, pelo seu glória evolutivo, eles têm uma participação importante no mundo espiritual, ajudando aí esse trabalho de regeneração da humanidade. Eles têm um trabalho bem significativo. E aí Jesus fala do sentar-se à direita ou à esquerda de Cristo. Ele fala no versículo. E aí a gente vai observando quanto a autoridade sentar-se à direita ou à esquerda de Cristo em seu reino, que isso representa apenas outra daquelas posições sem par no reino de Deus. E esse privilégio serão dados àqueles a quem foram determinados pelos conselhos imutáveis de Deus. E saiba-se, porém, que não foram determinados por motivo caprichoso ou por impulso súbito e nem serão surpreendentes para Deus. Pois tudo foi devidamente determinado pela sua soberana vontade e proposta eterna. As posições proeminentes no reino de Deus, como é evidente, dependem das obras realizadas por cada um. A cada um será dado conforme as suas obras. Isso Jesus afirmou. A passagem de Mateus, capítulo 25, versículo 34, alude ao reino como algo que foi preparado desde a fundação do mundo. Crisóstomo, um dos pensadores do cristianismo, ilustra a ortógrafa dessas posições como os jogos atléticos. Explicou ele que as coroas da vitória não são dadas pela decisão arbitraria do juiz, mas pertencem àqueles que se dispuseram a lutar e a suar. É o merecimento. Aqueles que estiverem determinados para tais posições, pois eles passarão pelas lutas e sofrimentos necessários que os preparem para tão exaltado serviço. Vamos lá, seguindo aqui. Tem a questão, também a outra frase, ora ouvindo isso os dez, falando que os dez ficaram indignados. E a história segue o rumo que usualmente toma quando as pessoas se fazem de incessatas por causa de suas ambições e de seu egoísmo. A palavra grega que é utilizada, traduzida por indignaram-se, é uma expressão muito vigorosa, também encontrada em diversos papiros extra-bíblicos do século I e II de nossa era. Essa expressão indica que os demais apóstolos se ressentiram da atitude de Tiago e João. Isso de maneira a não deixar dúvidas. Provavelmente criam que os dois irmãos tinham procurado tirar vantagem da relação especial que já tinham com Jesus por causa desse parentesco. E se ressentiu especialmente por terem sido solicitadas a própria mãe que reforçasse o pedido. Tudo indica que eles foram pedir para a mãe e também lá interferia. Vários comentaristas têm observado, corretamente, que essa indignação não foi inspirada por motivos justos, mas surgiu porque os dez participavam das mesmas atitudes interesseiras e ambiciosas que inspiravam os dois a apresentarem sua solicitação. Só que os dois apresentaram na frente. Isso reflete situações verdadeiras na vida diária, pois nada deixa mais irado um interesseiro do que quando outro interesseiro assume a posição que ele estava almejando, que alguém vai na frente e se antecipa e tenta levar vantagem. Porque quem quer levar vantagem está sempre na vanguarda, que está sempre tentando ir na frente e pedir as suas vantagens. Isso a gente vai observando. E é claro, ficaram indignados? Ficaram. Porque os dois poderiam ter pedido diretamente a Jesus, como pode ter sido, porque a gente vê que Mateus fala que foi a mãe, foi a mãe deles que foi lá pedir a Salomé, mas também em outros evangelhos fala que foram os dois que pediram só. Mas assim, como vem de Mateus, eu acredito que esteja mais fidedigno, que eles realmente pediram. E aí, claro, tentaram se aproveitar de uma situação. E até parece que nessa crise da vida de Jesus, os apóstolos não lhe davam apoio nenhum. Jesus estava ali na beira de ser crucificado, de ser entregue, e eles estavam só pensando neles. pelo contrário, eram todos impelidos por pensamentos materialistas. Em vez de ajudar Jesus, estavam pensando em vantagem, pensando no reino material, alguma coisa assim. Todos esperavam que o reino fosse imediatamente inaugurado. E aí começou a disputa interna. E lutavam ali claramente para alcançar as primeiras posições desse reino. Infelizmente, as pessoas ainda são muito assim. Até os apóstolos foram assim. Depois, claro, fizeram uma transformação que foi fabulosa. mas isso bem depois. E é interessante que esse espírito levou a mal entender as advertências de Jesus, que várias vezes avisaram que sua morte se aviziava. Eles nem perceberam. Eles estavam tão cegos pelas vantagens que nem perceberam isso. Até essa altura dos acontecimentos, a oração que diz torna-me autêntico, servidor de Deus, ainda não surgiu no coração dos discípulos e em seus lábios. Eles ainda não tinham entendido. Eles se estavam tornando autoconfiantes e dependiam dos próprios recursos. Essa autoconfiança é má porque não para a fim de contemplar os estranhos caminhos do Senhor. Neste caso, a glória através do sofrimento, a vitória através da derrota são importantes. Deus puseram à frente deles caminhos estranhos que conduziram ao trono por conseguirem chegar à glória que eles pertenciam através das veredas que não tensionavam para humilhar. Inicialmente, eles não imaginavam que iam passar por tudo que passaram depois. Infelizmente, nessa ocasião, todos os dois estavam no mesmo nível moral. Todos procuravam igualmente os próprios interesses pelo que também se indignaram ao ver em outros o que já era tão evidente e poderoso em suas vidas. Todos eles estavam querendo se aproveitar da situação e acabaram não conseguindo tirar as vantagens que queriam. Isso foi muito triste para todos eles. Então, hoje terminamos mais aqui mais uns versículos. Semana que vem vamos nos encontrar mais uma vez para podermos terminar e dar continuidade ao estudo do Evangelho. Até semana que vem, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro